Olá meus queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, compartilhar nosso vídeo e ativar as notificações para ser o primeiro a saber dos novos vídeos. A punição foi definida para a Saliatrkoo, a jovem atriz que quebrou seu contrato com a Caramel Production e deixou a série em um acidente. O ator chegou a um impasse tanto financeiramente quanto em termos de negócios. Em primeiro lugar, digamos que, quando analisamos casos semelhantes, vemos que a maioria dos produtores de séries de TV ganhou o caso. Tanto que, se você se lembra, Maryam Uzerli teve dificuldade em sair das filmagens do Magnify St.Centure e retornar a Berlim. Descobriu-se que o acordo entre Timur Savk e Uzerli, chefe da Tins Production, produtora do programa, tinha outra cláusula forte além da cláusula de multa de 1 milhão de dólares. Consequentemente, a Uzerli não poderia realizar nenhum trabalho sem a permissão da empresa por 5 anos a partir da data de vencimento do contrato. Isso significa que Uzerli não pode fazer negócios na Turquia sem a permissão de Timur Savk, que está considerando exercer seus direitos legais. A mesma punição pode esperar a SLA Terculo. O ator não pode concordar com nenhum projeto na Turquia por 3 a 5 anos sem a permissão da Caramel Production. Outro exemplo. Houve também uma ação judicial entre a atriz Elsin Sangu e seu empresário Bazayu Kay. Nesse processo que durou anos, a justiça decidiu que Elsin Sangu deveria pagar 3,5 milhões de reais ao seu empresário por violar injustamente o contrato. Mas em campo, há momentos em que os jogadores estão certos. Gunzimir, a atriz principal da série Starfish, também deixou a série pelo mesmo motivo que a SLA Anmi rescindiu unilateralmente seu contrato. Posteriormente, os produtores da série apresentaram o acordo na justiça como condição de multa de 100 mil dólares, mas o tribunal não aceitou o caso. Vamos ver quem ganha no caso da Sra. Silla. Mas neste caso, podemos dizer que o trabalho de Silla é muito difícil. Do lado positivo, tais situações também aparecem na história das séries turcas. Por exemplo, Dan Kuljes, um dos principais atores da série Kavak Yelari, deixou a série sem eventos. No entanto, depois de um tempo, ele voltou para a série com o mesmo personagem. Esperamos que a Sra. Silla volte para a série e continue com o mesmo personagem. Porque há penalidades financeiras e outras, mas o público não quer imaginar o papel principal da série sem ele. Caros seguidores, você pode compartilhar suas opiniões sobre este tópico na seção de comentários. Vejo você em outros vídeos. Se cuida. Tchau.